Ricardo Pereira, este é o 14.4, vamos ver os pesos. Barra de 20, 15, mais 1 de 2,5 e 2 de 1,5. Barra de 20, 15, 2 de 1,5, 1 de 2,5. Dá os 61kg no total. Bola de 9kg. O Alvo, 12 do Bar, o Reano. Mateus Costa. O Judge. Olha lá, 14 minutos. Bora bicho, bicho. Tá? Não sei. Eu estou lá o rep, parado, parado. Aba, eu posso levar de 9 kg. Certo! Táia! Música 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 Aplausos 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 Marcos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Catorze. Dez. Quince. Sete. Dois. Dez. Vai. Dez. 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 Descansa, velho. Descansa aí os Vintes. Nove. Bora, Matheus. Não. Tá lá. Agora vocês voltam todos. Está bom, senhor. Vintes. Vintes. Vamos lá. Vintes. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.